Vamos equipar nossas enfermarias, vamos comprar leitos novos e vamos climatizar. É o sonho do Codóense ter um hospital digno, também é o meu sonho, que nós vamos fazer. Pode acreditar nisso e confiar em mim, nós vamos fazer uma nova saúde em Codó. E eles sabem disso, e se desesperam, se desescabelam, choram todos os dias, mas eles sabem que a saúde de Codó melhorou e melhorou muito. Nós temos 42 equipes de PSF que funcionam muito bem. Nós temos plantas de saúde todas, como é bairro de Codó, qualquer posto, e veja se não tem medicamento na nossa farmácia dos portos. Então eles sabem o que nós vamos fazer, eu sei fazer. Então nós vamos fazer uma grande saúde em Codó. Você tem uma ideia, nós temos o maior hospital municipal do interior do Maranhão, é o HGN. E nós temos esse gerenciamento dele com recursos próprios. E eu estive lá com o Lula, nosso secretário de saúde, estive com o governador Flávio Dino. E ele disse, Zé, nós vamos fazer uma regional em Codó. Eu vou receber o HGN e vou lhe entregar a UPA. Esse foi o nosso compromisso de campanha, de lado com o governador. Se a oposição não for atrás para tentar atrapalhar esse convênio, o HGN vai passar para o Estado governar. E eu vou tomar conta da UPA. Nós vamos fazer uma saúde de primeiro mundo em Codó. Assumir Codó, uma ambulância de Codó, Parmes, é um Fiat. Uma cidade do tamanho da nossa tem um Fiat com uma ambulância. Recebi dessa forma. Mas eu estou engatilhado com quatro ambulâncias para comprar uma nova para Codó. É assim que se faz saúde. Então eu digo a vocês, nós temos muita vontade de fazer e sem fazer saúde. Então eu quero que você confie em mim, acredite em mim, porque você, apesar da oposição bater tanto, 74% do povo de Codó acredita que vão fazer um bom governo. Eles acreditam que o doutor Zé Francisco é digno, é sério e vai trabalhar com o Codó. Então eu quero agradecer a você, Codóense, que continua acreditando, continua esperançando, não é esperançar, que nós vamos ter coisas coisas para a nossa cidade.